Aqui na Clínica Odontológica, doutor Eduardo Gruquevix, você tem muito conforto, técnicas avançadas e atendimento personalizado para cuidar da sua saúde bucal. E hoje nós vamos falar com você que tem há muito tempo dentadura, uma prótese, algum trabalho móvel. É possível colocar uma prótese, doutor Eduardo? É possível, sim. Nesse caso a gente remove essa prótese móvel, aquela de grampinha, a dentadura, faz implante, coloca os dentes fixos, que realmente é muito melhor, dá muito mais conforto, segurança para o paciente em termos de alimentação, em termos de dicção, estética. E o paciente se sente muito melhor, é considerado como se fosse a terceira dentição. Ele vai receber implante e dente e vai substituir as próteses móveis da boca dele. Qualquer trabalho móvel que tenha há muito tempo, pode trocar pela prótese. Qualquer um pode ser feito. Que legal, que fica muito melhor, né? Muito melhor. Então aproveita, marca a sua consulta. Qual que é o endereço daqui da sua clínica? É Getúlio Vargas, número 3333. E telefone? 30-23-5333. Aproveite, cuide bem do seu sorriso. Aqui na clínica odontológica, o doutor Eduardo Gurkevix.